Inscreva-se no Renekrod e entre no nosso surf tour do Discord ou vem x1 o lixo. Você tem que se impor na Caldor, dá um latidão aí pro teu time ficar suave e entender o que que manda nessa porra é tu. Eu acho que tem um dividir pra essa desenha rasa que não tem, no máximo. Liste que não goa nem dele, velho. Galactic Hyper Barrier. The only. Gragas. Caralho, eu sou louco. Muito foda, menor. Breque, na moral. Caralho, breque. Vai ser muito engraçado ver aquele jogo, essa porra, mano. Isso aqui não é KDA Minerva não, meu filho. Isso aqui é KDA sua mãe. É o ex da KDA. Gol. Dá pezinho, filha da puta! Ai, na hora, que shield! Ai, não sei o quê! Olha isso. Olha isso, cara. Olha que filha da puta, mano. E ele foi! Como burro o cara tem que ser, mano? Ué, eu tô pescando. Mano, que insano. Eu não sabia dessa interação, velho. Eu tô pescando um TK morto. E aí, eles vão voltar a larva, a gente volta? E aí, esse cara vai morrer, pô. Ou ele flasha, ou ele morre. Ah, não, é inacreditável isso. Mata rápido, esse não eu tô me dando. Viado? Maikin? Ah! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Porque deu B? Porque deu B, cara! Meu mano, o Leap vindo aqui. Aqui temos um vencedor, hein, mano. Impossível da merda. Ué? Cara, por que que meu W sofreu pra cá? O que foi essa? Pode lutar em qualquer um aí. Cara, eu jurei que ela tinha saído, ela não saiu. É, dá também pra você pular lá e matar o 5? Tá. Você viu que você ultou em mim, né? A tua participação nessa parte foi ultar em mim. Já era, Dett. Não deu tempo de dar ghost, não, seu safado. Tudo nosso. Ele deu, ele deu. Parabéns. É, tá. Aqui é FF? Paita, 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 paita. Aqui é FF. Eles mereceram. Cara, vocês não viram o Chaco? Mas vocês... Essa janela joga um league, viu? Pabara! Ah, era o outro. O bicho. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Cara, é bom, cara, é bom. Ah! Sim. Tu já ouviu a música do Mundial? Não ouvi, porque é vazado, né? E eu fiquei com medo da Riot acabar ficando puta comigo. Não é vazado, não. Não é vazado, não. Tem até áudio no Discord, já. Se liga. Cheio de manias. Toda dengozada. Tinha que jogar outras lames também, mano. Se para, é, mano. Acho que ele é legal. Tu já pensou em tentar pegar a Challenger aqui no Brasil de Jungle? Jungle? Acho que o Aéu, ele é mais forte, não? Lenizinha de puta. Vai tomar no cu, que porra é isso, cara? Isso é puta, dog. Sai fora, galera. Isso é um subzinho, uma Luluzinha, uma Namizinha. Isso aqui é Nautilus, porra. Leono. Acho mais um e vou, velho. É God, é God se tu fizer isso. Porque eu tô forte, eu tô muito forte. Então, bora. Vou dar hard push aqui. Tô trocando com ele, porque eu vou dar a B. Ah, não, viado, você tá sacanadinho. Cara, ele... Tô indo, tô indo, vai. Vai, você quer dive, vai. Tô indo, tô indo, vai. Ó, eu vou... Pega o agro ainda. Calma, 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 calma. Pega ainda não, vai morrer assim. Tô vivo, eu tô vivo. Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato. Viado, é muito ruim, mano. Cara, não é você o Chaco, velho. Pois é, viado. E a Lux se matou, bote. Caralho, mano. Moleque, eu trolei muito, tá ligado? Caralho, eu me matei pra vai. Tipo, nem que nada, fiquei trocando a torre, viado. Que isso, cara. Por exemplo, o Cusinha Escola. São 65 entidades... Mas, escuta aí, Cusinha. Falando em amadurecimento e inteligência, Olha o streamer de vocês. Por exemplo, o Cusinha Escola. São 65 entidades, Miriam, Que a gente frente. Eu nem falei isso com essa skin Cuda Lux. Ah, isso aqui é bonitinho, até se comparar com aquelas... Que... Mata o Odia, Odia. É, o Odia. Ok, pera. Que isso? Você... Três segundos. Dois. Um. Interna. Eu pego, eu pego. Meu Deus, Jude, você... Mano, isso aqui é um suporte à família. Pelo amor de Cristo. Que isso? Mano! Que que é isso, cara? Esses Minions de hoje em... Aí, moleque, da Maral, do Solesta, mano. Eu vi em house da... Mano, a PS chegou em house Contra, tipo, players aleatórios do U, assim, Tomaram uma massa, mano. Muita massa. A gente já assistiu também. Mano, que porra é essa, cara? Como que pode? Os caras de cinco fechados, mano. Tava em quatro, em quatro, em quatro. Não, eu vi, eu tô vendo um tempo, Jari. Tiveram alguns jogos fechados, gente. Sério? Mano, tipo, o resto, assim, de bizarro, porra. E agora? Ou eu posso ir para o seu rev, E, tipo, você, tipo, você, tipo, 1v1. Eu acho que... Sim, eu não posso realmente ajudar. É só 1v1. Oh, s***, ele ganhou. É só você. Nós matamos o outro lado, galera. Boa play, boa play. Eu vou botar top. Curi. Curi. Curi, eu acredito em você. Curi. Não. Uau. Eu sou morto. Você pode ser revalorado por aqui. Eu vou botar outros. Eu acho que ele vai tentar te matar, Ezra. Ezra está procurando para você. Eu estou procurando, ok? Estou mais perto, já estou mais perto. Estou indo. Você pode comprar o tempo? Você pode vir aqui? Sim. Uau. Seis, talvez, eu vou botar. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Caralho, Tokimo, vai para casa. Caralho, Tokimo. Tu morreu de novo. Caralho! Argo está morto agora, Rube. Eu posso o matá-lo. Eu matá-lo agora. Caralho, caralho. Caralho. Caralho! 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 Ergo, eu vou TP. 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 Eu vou bater... Caralho! 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 É, não mexe o barco, vamo se bater de frente, eu quis dizer. Nossa! Meu Deus, meu Deus! O barco empinou, véi! Roubei, caralho! Tô indo. Toma aqui, vagabunda, vai tomando, vai tomando da Juna Jungle! Vai tomando da Juna Jungle, vai tomando da Juna Jungle! Não quero saber não, bora porra! Você vai pegar 6? Aham. Você entendeu? Você entendeu a play, né? Você entendeu. Se for bot, ele sabe mesmo. Se for bot, ele sabe mesmo. Sou bom, vai. Fala a verdade, fala a verdade, fala a verdade, fala a verdade. Pô, foda que eu sou a Syndra, mano. Tipo, esse jogo aqui já não tem mais como perder, tá ligado? 30 segundos para a liberação das trevas. Foda não, eu te pego aqui. Oh, você ganhou? Ah, desfaquei. Puta que caro! Pulei sem querer, mano. Aí é foda de... O maior trunfa nesse Mundial. Ele vai no meu esorgulhar. Se ele performar bem contra a PSG, a nossa chance de ganhar aumenta em um grande porcento. Vai, vai. Eu quero saber qual vai ser a opinião do Baiano, né? Baiano, gordinho, porque amanhã, guys, meio-dia vai ter… Gente, o Dinkedo. Fua! A mão vem? Ok, mano, tem que chegar. Mano, esse jogo aqui tá todo mundo dando troll, viu? Mas eu acho que agora acabou. Godi! Meu Deus! Dinkedo! O Dinkedo jogou muito mal, muito feio. Meu Deus! Mano, não é quebrando a expectativa de vocês. Tava até falando com o Carioca. Não é quebrando. Sei que você tocou a expectativa alta, mas acho que ganhar em SeaWorlds vai ser um pouco difícil. Mas ele nasceu, mas acho que a gente chega. Tá saindo, ele é do TP, hein? O que é isso? Tá se entregando. Mano, o que é isso? Esse cara tá achando que tá de trilha? Ele tá tancando a torre ainda, pô. Nossa, ele tentou clicar no ba... Meu Deus! Mano, que bagulho! Não, não! Bizarro! Que bagulho! Que barro! Não, não, não! Soente mandou 60 reais. Thomas é pra te alegrar um pouco. Nunca deixe de sonhar, mandou 2 reais e 50 centavos. Valeu Antunes, como você está? Denuncia! 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 Olha a foto desse filho da puta, mano! Denuncia, guys! Pode denunciar! Não, não! Nem deixa desenhar! Nem deixa desenhar, cara! É sério! Pior que era LeBlanc, mano! O Peru é banhado por qual oceano? Aqui cabe processo ao SBT. Depende. Depende aonde que você tá no mapa. Às vezes o seu Peru pode ser banhado no Oceano Pacífico. Às vezes o seu Peru pode ser banhado no Oceano Índio. O cara tá preso em um jogo de criança. Sabe o que mais tá preso? Gustavo Lima! Tô brincando!